Eu vou curtir, eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Eu vou curtir, eu vou dançar, eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Hoje o esquentar vai ser na casa da Ana Tá tudo no jeito pro nosso fim de semana Se for pra sofrer de amor que seja na balada Pode faltar tudo, mas cachaça aqui não falta Eu vou curtir, eu vou dançar Eu vou curtir, eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Eu vou curtir, eu vou dançar Eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Hoje tem, hoje vai, que a noite comece Quem não tá no pique nem vem, esquece Tudo que eu mais quero é liberdade e alegria Bora festejar até amanhecer o dia Já deu pra mim, seu tempo acabou Já deu pra mim, seu tempo acabou Vem festa, balada, amarra a mão A música é energia que me guia nessa idade É olhar pra frente, o tempo não para Eu vou dançar Eu vou curtir, eu vou virar a madrugada Eu vou curtir, eu vou dançar Eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Eu vou curtir, eu vou dançar Eu vou virar a madrugada Eu tô à toa, tô solteiro, tô de boa, tô sem hora pra chegar em casa Vai, né? Show! É, é bom, é, cara Boa noite, gente, mais, né, quase? É legal, é